Olá, esse é o Boletim UFR, que traz para você o que é destaque na Universidade. A semana termina com uma notícia importante para todos os alunos da Universidade. Foi divulgado o calendário letivo de 2021. A resolução foi aprovada na última segunda-feira e prevê o início do primeiro semestre deste ano para 20 de setembro. As aulas serão de forma remota ou híbrida, dependendo da decisão do colegiado de cada curso. Após o recesso em janeiro, a Universidade retoma as aulas do segundo semestre de 2021 em 31 de janeiro. E para aqueles que tomam saudades de um momento cultural, tem notícia boa. Amanhã, dia 21, começa o 31º Festival de Inverno da UFR. Serão 5 dias de apresentações de música, teatro, dança, exposições virtuais, webinários, lançamento de livro e atividades formativas. Você pode conferir a programação completa no canal do Youtube do festival. O cronograma está disponível no site da Proec. Uma iniciativa recente entre a Empirazar e as alunas da UFR, Miriam Yamashita e a Rede Infato, já levou dois containers de cogumelos para os supermercados. A intenção é mostrar para o público como é feito o plantio e a colheita do alimento, que sai do container direto para a prateleira. O projeto também conta com a ajuda de professores e alunos da Universidade, que estudam cogumelos há mais de quatro anos. Você pode acompanhar essa iniciativa de perto nas nossas redes sociais. Na próxima quinta-feira, dia 24, é comemorado o Dia da Araucária, a árvore que é um dos símbolos da nossa capital, mas que corre risco de extinção. Hoje, por conta da extração descontrolada e por vezes ilegal, resta no Paraná apenas cerca de 3% da extinção original da floresta de Araucárias. Na UFR, Flávio Zanetti, professor do departamento de fitotecnia e fitossanidade, criou um enxerto capaz de produzir pinhões em apenas seis anos. De acordo com o Flávio, a ideia do enxerto veio a partir da percepção de que a sobrevivência da espécie se daria apenas se ela fosse mais rentável em pé do que deitada. E pra curtir a sexta-feira, nada melhor que uma música pra embalar o final de semana. Estreia hoje mais um episódio do Som e Prosa, dessa vez com Rodolfo Garcia. Rodolfo é um músico residente de Bauru que estreia sua carreira solo com o single Som dos Sonhos. A faixa vem do EP Ontens, que será lançado ainda neste mês, com outras três músicas. Neste episódio de Som e Prosa, você confere mais sobre a produção e a vida do artista. Acompanhe essas e outras notícias a qualquer hora, em qualquer lugar, nas nossas redes sociais. Entendeu algo? Os links pra todas as notícias citadas estão na descrição do vídeo. Bom fim de semana! Música 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 Música